Esses dias, eu estava com um grupo de amigos almoçando e, de repente, surgiu um bate-papo sobre o momento que nós estamos vivendo no nosso país, o nível de corrupção que nós estamos vivendo e alguém disse o seguinte, a questão é que o dinheiro corrompe, o dinheiro corrompe qualquer pessoa. Então, diante disso, nós começamos uma conversa e eu fiz a seguinte pergunta, se você tem um porão no escuro, completamente bagunçado, quando você acende a luz, é a luz que bagunça o porão? Então, veja, não é o dinheiro que corrompe. O que corrompe uma pessoa, na verdade, são os seus valores que já estão corrompidos. O dinheiro apenas revela a corrupção que sempre existiu dentro das pessoas. O poder não corrompe. O poder apenas revela a corrupção que sempre existiu dentro das pessoas. Então, não é o dinheiro que corrompe, não é o poder que corrompe, nem são as outras pessoas que corrompem, não é o meio que corrompe. A corrupção já existia na pessoa, já existia uma fissura nos seus valores morais. Então, na verdade, as condições, quer seja o poder, quer seja o dinheiro, quer seja o ambiente em que a pessoa está, apenas cria as condições para que essa corrupção, que sempre existiu dentro da pessoa, viesse à tona. Então, o dinheiro e o poder agem como se fosse a luz, apenas mostra o que sempre existiu lá. Aqui, essa reflexão é muito curta, mas eu achei esse tema bastante interessante para que a gente possa fazer uma reflexão. Se formos realmente bem honestos conosco mesmo, vamos começar a pesquisar onde nós ainda nos deixamos corromper ou em que cenário nós poderíamos nos corromper. Porque se você realmente tiver clareza dos seus valores, se você realmente tiver um posicionamento para a integridade, não interessa o meio, não interessa a quantidade de dinheiro, nem interessa a quantidade de poder, você não poderá ser corrompido. Uma pessoa só pode se corromper porque já havia corrupção dentro dela. Te espero aqui quarta-feira que vem com uma nova reflexão. Até lá, tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti